é um asteroide muito grande mas muito grande mesmo né muito maior do que a maioria dos asteroides que a gente está acostumado a ver vai fazer a sua máxima aproximação com a terra neste sábado agora né já amanhã dia 21 de agosto tá esse asteroide que eu tô falando é o 2016 AJ 193 eu já tô com a órbita dele aqui em 3D para mostrar para vocês como que vai ser o momento dessa máxima aproximação ele viaja numa velocidade de 94.208 km por hora rápido para caramba né só que ele tem um diâmetro que chega assim ser no mínimo um tanto assustador o diâmetro dele é de 1,4 km tem quase um quilômetro e meio de diâmetro pensa se uma rocha dessa colide aqui com nosso planeta o que que seria né do o que o que que seria da da humanidade se uma rocha desse tamanho que ele vai pedir isso aqui com a gente lembrando que para causar um efeito de dano a nível global não só continental mas sim a nível global uma rocha que tem mais de um quilômetro ela já tem o poder para fazer isso como é o caso desse de 1,4 km de diâmetro tá ele tem uma órbita muito alongada tanto que durante o afélio dele né ou seja nesse momento aqui que ele faz a sua o seu maior distanciamento né com só com relação ao sol ele chega mais distante do que a órbita de Júpiter como a gente consegue ver aqui ó ele chega mais longe do que Júpiter o que também não é muito normal porque geralmente os asteroides eles estão aqui né nessa região aqui que eu tô mostrando para vocês com o mouse que é onde fica o cinturão principal de asteroides entre as órbitas de Marte e Júpiter que está aqui né então geralmente os asteroides eles durante o afélio eles chegam mais ou menos nessa região aqui né e esse não esse ele chega ainda além de Júpiter já vou mostrar esse asteroide para vocês eu peço aqui antes claro não esquece de deixar o like de se inscrever aí no canal e de ativar o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo em primeiro lugar a pergunta que não quer calar né Richard esse asteroide ele pode colidir com o nosso planeta olha pelo nome dele né 2016 a j193 a gente já consegue perceber eu vou ampliando aqui vou mostrando um pouquinho a órbita dele aqui né a gente já consegue perceber que ele foi descoberto em 2016 como esse prefixo dele né 2016 já sugere ele foi descoberto em janeiro de 2016 pelo Panoramic Survey Telescope rapid response system vulgo Pan Stars tá que eu fico lá no observatório de raleia cala no Havaí então a gente já conhece esse asteroide já uns bons anos e a gente já fez observação suficiente dele né muitas observações inclusive centenas de observações oficiais desse asteroide para melhorar ali a a órbita dele né o nosso conhecimento sobre a a trajetória desse asteroide a observações suficientes para saber exatamente como que a órbita desse asteroide geralmente os asteroides faz nessa montagem aqui né da trajetória dele da órbita dele mas sempre pode ter algum erro no caso desse asteroide não existe erro nenhum né tá é zero de erro mesmo ou seja por onde ele vocês estão vendo que ele passa aqui é exatamente por onde ele vai passar a gente conhece perfeitamente a órbita dele e durante esse perigê o que acontece agora nesse sábado né amanhã 21 de agosto ele vai passar vamos inclusive chegar aqui nesse momento aqui ó vamos colocar aqui de hora em hora que a gente tem uma precisão maior mudar um play aqui ó olha isso nesse momento dessa máxima aproximação né que a gente já tá no dia 22 vamos voltar um pouquinho para o dia 21 que é o momento da da máxima aproximação aqui tá o nosso planeta terra né nesse momento de perigê ou seja de máxima aproximação com a terra ele vai chegar a 3.4 27.445 ou seja três milhões quatrocentos e vinte e sete mil quatrocentos e quarenta e cinco quilômetros da terra isso equivale a mais ou menos eu vou até aproximar aqui para vocês terem uma base isso equivale a mais ou menos cerca de um pouco menos do que dez vezes a distância da lua da 8,9 mais ou menos vezes a distância da lua com relação a terra então aqui a gente tem o nosso planeta terra aqui a gente tem a órbita da lua posição da lua nesse momento né do dia 21 de agosto e aqui por onde vai passar esse asteroide eu vou rodar um play mais uma vez aqui para a gente ver vamos voltar aqui no tempo tá aqui a gente tá no dia dizer não dia 13 de agosto então vamos rodar o play aqui ó só para a gente se basear legalzinho aqui a gente tem o sol né Mercúrio em roxo Vênus em roxo também num tom diferente de roxo terra aqui em verde e Marte em laranja meio avermelhado aqui tá então vamos rodar o play aqui ó esses traços aqui que eles estão na vertical eles indicam a posição com relação eclíptica ou seja ele tá ao lado sul da eclíptica aqui ele cruza né e começa a ir para o norte da eclíptica né como vocês conseguem perceber aqui nessa visão aqui ó tá vamos então rodar um play eu vou aproximando um pouquinho 14 15 de de agosto 16 17 18 19 20 20 opa 20 21 pronto aqui a gente já tá no dia 21 tá 3 milhões 427 mil 445 anos quase 3 milhões 427 vai vamos arredondar 3 milhões 427 quilômetros da terra tá então realmente ele passa muito mais distante do que a lua o auge desse encontro né com a terra né ou seja o ao o momento do ápice desse encontro com a terra acontece no dia 21 de agosto né de 2021 às 12 horas e 10 minutos pelo horário de Brasília ou seja meio de 10 né isso é 15 e 10 pelo horário internacional para quem está acompanhando a gente de fora do Brasil tá olha isso é realmente uma grande aproximação considerando Claro é menos de 10 vezes a distância da lua né 8,9 vezes a distância da lua é longe para caramba só que se a gente reparar que ele está falando de um asteroide que tem mais de um quilômetro de diâmetro ou seja 1,4 quilômetros de diâmetro né então realmente é uma aproximação muito grande astronomicamente falando né se a gente pegar as distâncias astronômicas realmente é uma passagem de raspão a gente nem precisa distanciar tanto né só chegando aqui ó na órbita mostrando a órbita de nem precisa mostrar de Saturno só mostrando a de Júpiter a gente percebe que nesse ápice aqui desse encontro realmente é um razão de com o nosso planeta considerando principalmente Claro a dimensão grotesca desse asteroide tá Richard tá então se ele não tem chance de colisão com o nosso planeta porque que ele foi classificado como um Nia né um near-earth asteróide ou seja um asteroide próximo da Terra ou principalmente como um PHA né que é Potentially Hazard asteroid ou asteroide potencialmente perigoso pela NASA aí eu vou explicar para vocês near-earth asteróide ou seja um asteroide que passa próximo da Terra tá até aí nada demais agora porque PHA porque um asteroide potencialmente perigoso de acordo com a NASA isso é isso porque esse asteroide ele tem mais do que 100 metros tá existem duas coisas dois fatores ali que se um asteroide tiver ele vai ser considerado um asteroide potencialmente perigoso em primeiro lugar ele precisa ter mais do que 100 120 metros mais ou menos tá E por que que eu digo mais ou menos porque vai de acordo na verdade com a magnitude aparente dele a magnitude aparente desse asteroide então isso vai revelar também o seu tamanho isso dá em torno de 100 a 120 metros então se ele tiver mais mais do que 100 ou 120 metros legal tá E aí vai para a segunda coisa que ele precisa ter né ele precisa fazer uma aproximação com a terra passando a menos de 19,5 vezes a distância da Lua e esse asteroide de fato ele tem né mais do que 100 metros bem mais inclusive né 14 vezes isso e ele tem também uma grande aproximação que faz com que ele se aproxime do nosso planeta menos de 19,5 vezes a distância da Lua no caso ele vai passar 8,9 vezes a distância da Lua então mais ou menos a metade ou seja ele tem 14 vezes mais tamanho do que o necessário para um asteroide potencialmente perigoso ele passa na metade né da distância que um asteroide potencialmente perigoso precisaria passar para ser classificado como um asteroide potencialmente perigoso então esse é o motivo não é que ele pode colidir com a terra assim como outros asteroides potencialmente perigosos não é que eles podem colidir com a terra mas é mais ou menos assim é bom ficar de olho porque ele se aproxima do nosso planeta consideravelmente e ele tem tamanho né para já causar no caso de um asteroide de 100 metros já algum dano a nível no mínimo local se não já continental tá então esse é o motivo a Richard vai dar para observar esse asteroide a olho nu ele passando aí no meu céu da minha cidade alguma coisa assim não a gente não consegue observar esse asteroide a olho nu e nem mesmo com telescópios caseiros ou seja aquele telescópio que a gente consegue ter em casa tá só mesmo grandes observatórios conseguem fazer observação inclusive vão fazer né nesse sábado fazendo alguns observatórios incluindo observatório de radar vão fazer observações esse asteroide já que ele vai estar no seu momento de maior aproximação com o nosso planeta quem sabe a gente não consegue conhecer mais sobre provavelmente até a sua o seu formato alguma característica mais interessante tá bom bom então é isso basicamente esse é isso é o que vai acontecer vamos dar um play aqui mais uma vez antes de finalizar o momento da máxima aproximação desse asteroide com o nosso planeta vamos lá então de play aqui olha lá o sol bonitinho Mercúrio Vênus Terra e olha como ele passa realmente muito próximo do nosso planeta tá bom e se você gostou do vídeo não esquece de deixar o like de se inscrever no nosso canal e de ativar o Sininho para receber as notificações e não perder nem um vídeo novo segue a gente a gente nas redes sociais todos os links estão aqui na descrição do vídeo e também um comentário fixado aqui embaixo vejo vocês no próximo vídeo um ótimo final de semana e de olho nos asteroides próximos da Terra e fui tchau tchau valeu E aí